Bom, boa tarde a todos. Ele passou uma situação pra gente que a gente vai ser um time que vai marcar muito, muito. Principalmente em casa, não vamos deixar as equipes conseguir jogar. Só que ao mesmo tempo a gente também vai atacar muito, sabe? A gente vai ter bastante número de jogadores ali na frente. Pra todo momento, tá buscando criar jogadas, buscando finalizações, como teve no último jogo. Foi um número alto, só que a gente precisa concluir mais, né? Só que pelos primeiros dias aí de treino foi isso. Ele tá tentando organizar ali a marcação, organizar a equipe, um sistema que ele tem em mente, passando pra gente. E a gente tá adquirindo bem. Fizemos bons treinamentos e acredito que a gente vai estar bem preparado pra sexta-feira. Jean, você, o Kizu, o Chiquinho e o Bruno Moraes disputaram o Campeonato Paulista. Qual que é a importância de ter disputado o Paulistão, ter ido bem pra Série B? O que influencia essa mini-seleção do Paulistão na Série B? Acho que o Paulista é o melhor campeonato do primeiro semestre, né? Acho que as equipes procuram contratar os melhores de cada posição. Então, é legal a sequência de jogos, porque a Série B também é jogo em cima de jogo. Então, acho que você pega uma experiência legal, até porque a maioria dos jogadores que disputam um Paulista vão pra um brasileiro, Série A, Série B. Então, isso é interessante. E até porque você conhece daí alguns jogadores, né? Sabe as características, tanto pelo nosso lado, tanto pelo... Quando a gente vai enfrentar os adversários. Então, acho que... Que influencia bastante, assim, o Paulista. E nos dá uma confiança a mais, quando você faz um campeonato bom. Dá uma confiança a mais pra você fazer um segundo semestre ainda melhor. Eu falei um porque aquele primeiro lá, acho que todos nós esquecemos. que realmente a gente não fez, a gente tem consciência que a gente não fez um bom jogo. Então, eu acho que o segundo jogo já foi muito bom. A gente já pegou a ideia, já pegou uma confiança. Checo passou pra gente que a gente tinha que ganhar o jogo, entendeu? Então, a gente foi pra cima. Eu acho que em alguns momentos a gente tomou alguns contra-ataques, mas a gente soube se portar bem. Tivemos muitas, muitas chances de gols. E conseguimos fazer um que foi suficiente pra nos dar vitória. E é isso que vai ser na sequência. A gente vai ser um time que vai criar muito. Vai estar sempre buscando gol. E também marcando pra não tomar tanto contra-ataque. E aproveitar as oportunidades quando a gente tiver e concluí-las. Você é o homem das bolas paradas agora no Curitiba. E isso faz muita diferença, não, Jean Carlos? Às vezes, um jogo pode ser decidido justamente numa falta, numa cobrança de escanteios. Curitiba tem aproveitado bem esse tempo agora, até o jogo contra o Criciúma, pra trabalhar bem esse fundamento também? Não é de hoje que a gente vê que bastante jogos sendo decididos em bolas paradas. E nesse jogo a gente teve bastante, bastantes escanteios, bastantes faltas. E a gente tava conseguindo atacar bem a bola, só que não tava conseguindo fazer o gol. E até que o gol saiu de escanteio, né? Que estava bem posicionado ali. Então, eu acho que a gente tem que sempre bater assim, né? Tem que sempre estar treinando. Porque decide jogo. Nem como. Uma bola parada decide jogo, tanto a favor como contra. Então, a gente tem que procurar sempre trabalhar isso. Ô, Jean, a gente tava conversando com o Kiz aqui antes. E, pelo que a gente sabe dos treinos, ele vai jogar numa posição diferente, né? Na lateral direita. Ou tem essa possibilidade. E você? Se o professor colocar ali numa função que você não tá acostumado, como é que você vê esse tipo de mudança? Então, o Kiz, sobre o Kiz, eu acho que é um jogador que ele tem uma característica muito boa. Ele consegue jogar em vários lugares do campo. Sobre mim, eu gosto, né? Deixei bem claro que eu gosto de jogar no meio. Mas, se precisar ali pela beirada, mais avançado, mais adequado, eu também fiz. Então, eu acredito que não vai ter problema. Eu acho que o importante é você estar ali no meio dos 11, né? Tá jogando, então, comigo não vai ter problema nenhum. Jean, você já disse, né? Que pode jogar tanto centralizado como um pouco mais aberto. O que muda especificamente, dependendo do esquema, o que muda nessa organização tática ali na tua função na equipe? E uma segunda pergunta, por favor, se pudesse responder. Sobre, nesse jogo já deu pra ver, né? O Curitiba fez o dever de casa. A importância desses jogos no Couto Pereira agora, pra conseguir dar uma deslanchada, tá sempre ali entre os primeiros? O Couto Pereira, você acha que tem que ser, assim, um porto seguro do time, pra estar sempre lá em cima? Sim, então, pelo meio ali, eu tenho visão do campo inteiro, né? Eu consigo articular os jogados, consigo rodar o campo todo. Quando você joga mais pela beirada, como eu já fiz, você ataca mais ali pela beirada, entendeu? A gente recebe mais a bola de costas, sabe? Não tem aquela visão inteira do campo. Mas eu consigo fazer, já fiz também. Poucas vezes, mas já fiz. E sobre o Couto, cara, é muito importante. A torcida tá no nosso lado. Eu sei que, pra ter o torcedor do nosso lado de novo, a gente vai ter que conquistar jogo a jogo, né? Confiança de novo. E a gente tem que fazer dali a nossa casa, cara. A gente não pode perder ponto nenhum em casa, entendeu? Quem vir aqui tem que passar sufoco pra... Vai ter que suar sangue pra tirar ponto da gente. E a gente não vai fazer de tudo pra não deixar isso acontecer. E eu gostei do governador do Couto, que foi demais do que o Couto Pereira do Couto, né? E, praticamente, deu a diferença aí. Então, uma das minhas principais características é sempre a finalização. Eu, quando vejo um gol aberto ali na minha frente, pra te falar a verdade, cara, pra mim é um prato de comida que tá ali na frente, pra ser bem sincero. Eu... Sobrou ali, limpou, sobrou pra bater pro gol e eu tô finalizando. Então, a questão de manter a regularidade, acho que o meio ali é um lugar bem competitivo. Então, acredito que tem que continuar fazendo boas atuações, assistências, né? Ajudando os meus companheiros ali na marcação e tudo. Acredito que assim não tem porquê dar errado, entendeu? E gol também, né? Tive uma chance ali no primeiro tempo, não consegui fazer. Então, eu acho que é assim. Vou continuar todo jogo buscando, buscando gol todo momento. Buscando deixar meus atacantes em boas condições pra finalizar. Então, acredito que assim vai dar pra fazer um bom campeonato. Jean, você jogou já em várias equipes, né? Mas, assim, jogou no Goiás, que eu acredito ser bem parecido com o Curitiba. Até em termos de pressão da torcida, né? Principalmente aqui, o Curitiba tá numa pressão danada, tem que subir. Tem todo o lance de renovação de contrato com a televisão ano que vem, enfim. Coisa que envolve cifras, né? Como é que você tá percebendo, assim, até na cidade, a cobrança justamente pra essa volta do Curitiba pra Série A? Acredito que todo time grande tem essa pressão, né? Eu já passei por alguns. Então, eu, Curitiba, por ser um time grande, tenho que voltar o mais rápido possível pra Série A. E a gente tem a consciência disso. E a gente vai buscar isso. A gente também quer. É muito importante pro clube, pra gente também é muito importante. Até a questão de renovação de contrato também, né? Que a gente sempre busca. Então, agora, a questão assim, nas ruas, eu não sei te falar muito bem. Até porque eu não conheço muito, não saio muito de casa aqui ainda. Mas acredito que se a gente fizer bons jogos, que é o que a torcida quer, tanto em casa quanto fora, a gente vai trazer esse torcedor pra gente. Acredito que ele vai nos abraçar. Então, isso, a cobrança vai ter. Por conta, repetindo, ser um time grande vai ter. Mas a gente vai buscar, jogo a jogo, a confiança no nosso torcedor. E trazer eles pro nosso lado. E isso é muito importante. E aí E aí Obrigado.